Esse é o bebê do mal e eu preciso fugir dele. Fala galera, aqui é o Abbott e bem-vindos a esse jogo que eu preciso fugir desse bebê do mal. Então eu tenho que passar por desafios, bora lá. Desligamento de emergência, apertei aqui, beleza. Agora eu preciso subir aqui ó, a galera vai tentar junto comigo, bora lá. Daqui a pouco eu vou encontrar aquele bebê e eu preciso fugir dele galera. E fugir mesmo porque o bichão é difícil. Bora lá, as setas estão indicando pra onde eu preciso ir. Deu soco, deu soco, beleza. Ih rapaz, o que acontece de vir aqui? Olha, tem dois lados? Ué, não, ali não dá pra fazer nada né, porque eu caí dali, beleza. É... bora lá. E aí amigão? Caraca, tem gente... Ah, tem gente no level 3 só, então eu tô quase chegando em primeiro lugar. Bora lá. Vai amigão, é você, agora fui eu. Daqui a pouco a gente vai encontrar o bebê galera. Ih rapaz, caí. Nossa, o cara me travou? Vamos mano, eu tô sem paciência. Pulou, beleza, pulou, beleza, pulou, pulou, o cara já caiu. Agora eu acho que eu preciso pular aqui, beleza, pulou. E aí ursão? Bora lá. Colocou. Nossa carinha? Coloca, olha o cara ali mano, o cara pulou no limbo, que estranho. Tá, eu venho aqui e pulo em cima do aviãozinho e pulou aqui e consegui, boa. Tá, agora eu aperto aqui. Olha que legal, pulou. Vamos rápido galera. Já deixa o like e se inscreve aí no canal. Beleza, foi aqui, pulou, agora veio aqui, pulou, veio correndo e pulou. Agora veio aqui e pulou. O que é isso? Colocou. Rapaz, não quero comprar nada não. Por aqui então. Pulou, 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 beleza. Veio aqui e pulou. E esse ursinho aqui? Rapaz, peguei um ursinho hein, boa demais. Caraca, agora é difícil hein mano. Nossa, olha aí eu tô em primeiro lugar no estágio 7. Que legal mano. Manos, tô em primeiro lugar hein. Bora lá, acelerou, não vamos cair. Fácil, fácil galera. Ó, agora mano. Eu tenho que pular mais ali ó. Toma cuidado porque ali pode quebrar. Acelerou, pulou e caí. Pestão. E agora? Ah não, eu volto certo, beleza. Pulou aqui, agora pulou aqui e já pulou aqui. Beleza, pulou aqui e já pulou aqui e já pulou aqui. Foi demais. Usar canhão. Por que será? Colocou. Ah, dá tchau pros outros. Caraca. Mandei o bebê, cadê? Tô no estágio 8, tem um amigão no estágio 6. Só sei que eu tô em primeiro lugar. Subiu, pulou aqui, boa. Manos, olha a galera ali velho. Todo mundo lá pra baixo. E o Mabuti tá em primeiro lugar no estágio 8. Bora rapidão então. Pulou. É. Pulou aqui, pulou aqui, boa. Nossa mano, olha isso. Caraca, tem um bichão do mal ali. É louco, sai fora. Beleza. Eu caí aqui. Olha, o bebê. Eu tô escutando ele. Beleza, ó. Caraca, faça-se lei. Ah, ele vai acordar. Meu Deus. Ele mandou um peidão, hein? Ah, ele vai acordar. Ah, ele acordou. Não acredito nisso, galera. Ah, não. Ah, o bebê ali ferrou. Nossa, eu tenho que pegar isso daqui. Ih, será que eu consegui? Pega rápido, galera. Ah, não. Ele vai me pegar. Hum, vai me pegar. Será que eu não posso nem olhar pra trás? Se eu olhar pra trás, ele me pega, galera. Ah, não acredito nisso. Ele tá atrás de mim. Nossa, certinho. Manos, eu vou passar aqui rapidão. Nossa, ele vai acordar. O peido dele aciona... Ele acorda, na verdade. Nossa, vai vir. Ó, mas agora eu já peguei, né? Já peguei o negocinho ali. Agora é só acelerar. Olha ele. Ai, ele tá virando, galera. Vamos logo. Nossa, mano. Calma. Ah, ele é muito rápido. Eu tô no estágio 9, hein? O segundo lugar tá no 6. Terceiro 6. Tá tudo no 6. Só eu que tô no 9. Bora lá. Sai fora, bebezão, seu louco. Sai fora, bebezão, seu louco. Galera, espero que gostem de vídeo de Roblox aqui no canal. Além dos shorts, eu vou estar postando bastante Roblox. Então deixa o like e bora apoiar essa série, galera. E ferrou. Ai, ele tá vindo. Entra logo. Meu Deus. Ah, ele não conseguiu entrar. Ah. Ah lá, ele caiu. Não conseguiu entrar. Consegui desviar do bebê, hein? Ah, o bestão ali, ó. Consegui escapar dele, beleza? Agora acabou? Falou. Que isso? Falou nessa? Nossa, eu tô dentro do bebê. É isso mesmo? Cara, eu caí dentro do bebê? Eu tô dentro dele? Eu acho que é, né? Parece que isso daqui tá representando eu estar dentro do corpo do bebê. Bora lá, galera. Rapidão. Nossa, o negócio... Ah, ele... Nossa, ele vai... Ele vai caindo. Nossa, ferrou, mano. Eu tenho que pular o mais perto possível. Nossa, e agora? O que eu faço? Pulou aqui. Foi com tudo aqui. Foi com tudo aqui. Foi com... Ih, galera. Ferrou. Calma. Aqui é fácil, né? Ah, agora consegui. Consegui. Boa demais. Ué, mano, tinha afundado? Que estranho, ó. Vamos com tudo porque o bebê é capaz de vir atrás de mim aqui. Ué. Nossa, não pode relar. Falou, Cuba. Falou, mano. Que difícil. O que será? Tá, veio aqui. Agora pulou aqui. Agora pulou aqui. Agora pulou aqui. E pulou aqui. Beleza. Caraca, então eu não posso... Nossa, eu não posso relar esses negócios. Ai, caí. Os níveis estão ficando cada vez mais difíceis, galera. Ó. Pulou aqui. Chegou na ponta. Pulou. Beleza. Vai, mano. Ih, difícil. Tá, acelerou e pulou. Consegui. Acelerou e pulou. Vamos com tudo. Ih, caí. Nossa, o último eu caí. Caraca, e volta tudo aqui, mano. Meu Deus. Que difícil. Acho que eu já tô habilidoso, ó. Boa demais. Cuidado com as... Com ervilhas verdes. Como assim? Boa. Tá, o lado que eu tenho que ir é pra lá. Beleza. Nossa, mano. Mas o que eu faço? Ah, já... Nossa, ferrou. Escolha aqui. Ah, sorte que tem um ursinho. Beleza, passou. Eu tenho que chegar até o outro lado. Se eu não chegar, perdi. Se eu não chegar, perdi. Ah, consegui. Ah. Que legal, galera. Bora, 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 bora. Não, vermelha. Não, vermelha. Ervilha. Ai. Ih, consegui. Boa demais. E agora, galera? Nossa, mano. Eu tô dentro do corpo dele mesmo. Que legal. Agora tem que subir aqui? Manos. Que joguinho, maneirão. De verdade. Ah, eu tenho que vir aqui e pular. Quase que eu caí. Vem aqui e pular. Vem aqui e pular. Beleza. Vem aqui e pular. Mano, eu tenho que ir certinho na pontinha. Senão eu caio. Acelerou. Quase que caí. Acelerou. Quase que caí. Ah, caí. Não acredito nisso. Nossa, mano. Vamos com tudo agora, então. Sem pensar muito, galera. Sem pensar muito. Nossa, que difícil. Consegui. Consegui. Que legal. Caraca. Mano, tô muito bem. Tô indo muito bem. Que isso? E agora? Tá, pelo jeito eu não posso relar nesses negócios aqui. Ih, rapaz. Ah, eu caí. Não, fui muito desesperado. Galera, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Isso, eu fiz cagada. Ih, rapaz. Não, mano. O que que eu fiz? Nossa, que susto. Achei que eu tinha perdido tudo. Vamos rapidão, galera. Vamos rapidão. Aqui. Acelerou e foi. Boa demais. Estágio 16, mano. Cara, que legal. Use isso para construir. Bora construir. Tá, mas aqui... Louco. Construir aqui. Deixa eu pegar o bichinho aqui. Beleza? O que eu tenho que construir, galera? Ah! Ah! Eu preciso atravessar, mano. É isso? Ih, mas eu tenho que construir lá também. Caraca. Eu tenho que ir fazendo tudo aqui, mano. Ah, sorte que eu só tenho mais três. Beleza. Não vai ser fácil, galera. Mas eu não posso cair, hein? Porque se eu cair, eu posso perder tudo, mano. Aí eu venho aqui. Está difícil pra caramba. Agora eu vou construir, ó. Bem na pontinha. Aqui. Beleza. Agora eu volto. Nossa, quase que eu caí. E pega. Tem mais dois, mano. Pegou aqui. Beleza. Mano, imagina eu construo tudo e depois eu caio lá no finalzinho e tenho que construir tudo de novo. Daí lascou, hein? Tá, e aqui? Ih, rapaz. Ah, eu não acredito que eu caí, galera. Nossa, eu buguei tudo. Que isso? O que aconteceu? Acho que eu voltei. Nossa, tem que construir tudo. Ah, mas eu acho que deu, né, galera? Vamos ver. Eu acho que eu consegui chegar no final assim. Tinha quatro, mas não precisava usar os quatro, né? Tá, aqui que eu não entendi, mano. Será que eu vou até o final e pulo? É isso mesmo. E pulou aqui. Boa demais. E aqui? Ih, rapaz. Provavelmente eu vou ter que cair aqui. Provavelmente, galera. Vou cair. Vamos ver o que vai dar. Nossa. Cheguei no estágio 17, mano. Que engraçado que o... Ó, o curso é outro caminho. Beleza. Que engraçado que o bebê não tá aqui, né? Colocou. Nossa, a velocidade, manos. Nossa, eu tenho que ir nessa velocidade mesmo. Ó, eu vou acelerar, manos. E vou pulando mesmo. Vamos na loucura. Chegou até aqui. Pulou. Pulou. Ih, que difícil. Nossa, eu tenho que passar tudo isso sem cair. Galera, vamos fazer o seguinte. Vamos até o estágio 20. No estágio 20, acho que a gente já chega quase no final. E daí tá bom. Pulou aqui, pulou aqui, pulou aqui, caraca. Nossa, mano. O que eu tenho que fazer? Nossa, eu tô lascada. Eu tenho que pular antes, ó. Ah, tá. Dá pra parar. Ah, moleque. Dá pra parar. Mas vamos na loucura, né, manos? Vamos... Ah, eu não acredito que eu caí no final. Manos, eu não acredito que eu quase caí no final. Ó, vamos cortando. Será que dá pra cortar caminho em algum lugar? Acho que não dá, né? Isso é legal se desce. Foi aqui. Pulou aqui, aqui, aqui. Vamos com tudo. Ah, eu vou conseguir agora. Boa demais. Pulou. Olha ali. Eu acho que ali é o final, hein? Eu acho que chegamos no final, manos. Chegamos no estágio 20, hein? Bora zerar. Agora eu preciso eliminar o carinha? Pega o lançador de feijão verde do destino. Beleza. O que eu preciso fazer? Nossa, tem um monte. Nossa, mano. Cheguei na parte final aqui, manos. Louco. Galera, deu uma bugada na gravação. Eu terminei de eliminar aqueles bebês. Daí aquele bebêzão gigantesco ali desapareceu. E agora eu tenho que subir aqui, ó. Tenho que subir aqui, manos. E eu tô com super velocidade, ó. Que isso, mano? Que isso? Vamos embora. Ah, eu acho que eu venci. Acho que acabou. Louco, calma. Ih, rapaz. Calma aí que bugou. Nossa, eu tô muito rápido, manos. Finalizou. Olha que legal, galera. Finalizei o desafio. E tô indo embora no carrinho do bebê. Olha que legal. Eu acho que acabou, né? Será que vai ter outra fase? Pô, eu tô no estágio 21. Eu acho que acabou, galera. A arma não atira mais nada. Eu acho que eu finalizei. Olha ali. Caraca, que legal. Então, galera, deixa o like. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Bora bater mil likes. Olha eu aqui. Que isso? Pular, velocidade, pular. Nossa, eu tô com super pulo. Que legal. Calma. Nossa, mano. Olha eu tô no meu ombro. Que legal, manos. Olha eu aí, galera. A minha skin é muito madrona. Eu acho que eu finalizei. Olha aqui. Caraca, tô no ranking. Nossa, que massa, mano. Tudo no ranking. Caraca, que legal. Eu consegui 5 ursinhos de 7. Finalizei. Galera, é o seguinte. Se você gostou desse vídeo, deixa o like. Se inscreve no canal. Espero que vocês tenham gostado de Roblox aqui no canal. Não lembra pra assistir. Aquele abraço. Valeu e tchau. 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 Uuuuuh